Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui. Hoje nós vamos falar de jogos que zoaram galeras que ou criticaram o jogo de alguma forma, ou algumas pessoas que foram meio haters contra o jogo, né? Basicamente pessoas aí que criticaram de alguma forma o jogo, sendo hate ou não, porque você pode criticar o jogo e não ser hater, né? Mas enfim, vamos falar de jogos que foram lá e zombaram essas pessoas dentro do jogo, quando o jogo saiu. Às vezes a pessoa reclamou de uma parada e o cara foi lá e de propósito deram uma zoada nesse tópico específico que alguém reclamou. Nós vamos comentar então exatamente disso aqui hoje. Então se você quiser concorrer a um PS5 ou Xbox Series X, acesse aí o primeiro link na descrição para você participar e as regrinhas lá com atenção. Puxa seu bocadinho até aqui do nosso lado e vamos para o vídeo de hoje. Vamos começar com Pokémon. E Pokémon precisa te dar o contexto todo do porquê que colocaram essa espécie de easter egg zombando uma pessoa específica que criticou uma coisa meio sem sentido dentro do jogo. Então, talvez uma das reviews mais populares, entre aspas, de um jogo mais popular de uma forma negativa, sem sombra de dúvidas, foi a análise da IGN sobre o Pokémon Alpha Sapphire e o Pokémon Rubi. Omega Rubi, no caso. A análise em si deu muito o que falar na época e muita gente zoou. Isso aqui basicamente virou um meme hoje em dia, que foi a pessoa que escreveu a análise, ela colocou ali e reclamou de um dos pontos negativos do Pokémon Omega Rubi é que o jogo possuía muita água, tipo, muitas áreas de água. Em geral, o jogo tinha muita água. O que, tipo, por si só, já é uma parada meio esquisita, né? Você vai reclamar só porque o jogo tem muita água, tem muitos trechos de água, né? Não fazia tanto sentido, era uma reclamação um tanto esquisita, tá? Mas o diferente é que... Tudo bem, você fala, ah, eu achei que o jogo tinha muitas porções de água, né? Poderia ter mais porções de negócio e tal, e de boa. Só que você frisar isso nos contras do jogo, né? Colocar lá nos contras que o jogo tinha muita água e dar a nota de 7.8 pro jogo foi o que fez a galera começar a zoar isso aqui, né? Porque basicamente deu a entender que o 7.8, a nota meio que baixa, foi justamente porque o jogo tinha bastante água. E o pior que o Pokémon Rubi nem é tanta água assim, velho. Você tem que ter, você tem que navegar lá, você tem que, né, mergulhar e tal, mas em geral é de boa. Mas isso daí, obviamente, que virou meme. E aí, né, vem aqui a questão da zoeira aí no jogo. Isso porque a Game Freak, cara, engraçado que a Game Freak parece uma empresa mó quietinha ali dela, né? Ela deu uma zoada no Pokémon Suimun, tá? uma espécie de easter egg. Isso porque lá no Pokémon Suimun, você pode tirar umas fotinhas lá no texto lá do Pokémon. E, né, essas fotos rendem comentários de pessoas. Comentários aleatórios do jogo mesmo, né? E, né, quando você tirar uma foto, um desses comentários que poderia aparecer era simplesmente uma pessoa dando uma nota pra foto, tipo, 7.8 de 10, escrevendo do lado, tem muita água. Então foi uma zoeira aí por causa da crítica contra o seu jogo da IGN. O melhor de tudo foi ver, né, IGN fazer matéria sobre os easter eggs desse Pokémon e tendo que mencionar isso aí. É no mínimo cômico. Talvez um dos jogos que mais foi ali atacado por muitos fãs foi o reboot pela Ninja Theory do Devil May Cry, né? Porque a gente tinha aqui uma versão do Dante Emo e todo mundo na época, cara, sem exceção, depois que a gente jogou o jogo, a grande maioria jogou o jogo, viu que ele é mais que isso, sabe? É um jogo legal. É um Devil May Cry da hora. Embora ele não tenha nenhuma ligação com o Devil May Cry, é um reboot na história. É legal. Esse Devil May Cry é legal. Mas o design do Dante, obviamente, à primeira vista na época, foi o que chamou a atenção. Os visuais chamam a atenção em trailers. E era um fato do que o Dante tava ali de cabelo preto, com visual mó emusão, que na época tava muito em alta isso daí, né? Altas musiquitas emus. E aí o cara era bem emo mesmo, né? O Dante. E isso fez a galera ficar muito tiltada com o jogo da época. Nossa, era um choro absurdo por causa do visual do Dante, né? Só que o jogo saiu, o jogo até que era da hora e tal. Mas enfim, né? E óbvio que isso daí marcou todo o anúncio do Devil May Cry reboot justamente por causa do visual do Dante. E foi aí que a empresa justamente decidiu brincar com esses fãs aí que ficaram tanto tiltados com o jogo. Logo no começo do jogo, ali no Limbo, quando você tá lutando com a série de capirotos, você tá lutando numa espécie de parque ali, né? Tem até a roda gigante que os bichos derrubam tudo, você corre ali pela roda gigante, é muito louco. E em um determinado momento voa uma espécie de peruca no ar, é muito louco. Do nada, assim, e cai na cabeça do Dante, né? Do Dante de cabelo preto do jogo. Ele olha assim e fala, tipo, nem em um milhão de anos. Não, não vou usar isso aqui, tira a peruca. Tipo, zoando, né? Que você olha e fala, será que ele vai usar esse negócio aí, né? Será que os caras estavam trolando e ele vai usar essa peruca? É óbvio que não, né? E o cara fala que, não, não vou usar isso não. Tirava lá e continuava com o cabelinho emo. E pelo menos o David Trigger dele lá ele ficava de cabelinho branco, né? O que dava uma amenizada. Mas ainda assim, tinha aquele estilo emozão dele. Eu prefiro, particularmente, o estilo do Dante antigo, mas em si, o jogo, eu acho ele da hora. Mas muita gente reclamou. E foi uma boa zoeira aí da Ninja Theory. Vai, cai entre nós. Bem, não é de hoje que muita gente elogia ou reclama da dificuldade de Dark Souls. Hoje mais com essa questão de pedir modo easy e tal, mas desde o Dark Souls 1 muita gente parava de jogar ou desistia de jogar por causa da dificuldade e reclamava até de certa forma como se fosse um ponto aí um tanto negativo. porém, né? Essa espécie de brincadeira que a FunSoftware fez, não dá pra saber se realmente foi pra galera que tava criticando o jogo por causa da dificuldade elevada ou se foi pelo meme mesmo de que o jogo ficou muito difícil. Mas o fato foi que a FunSoftware decidiu fazer uma brincadeira aí com a galera no Dark Souls 2. Quando saiu o Dark Souls 2, a primeira vez que você morre no jogo você ganhou uma conquista simplesmente por falecer. E o nome dessa conquista é Isto é Dark Souls. Tipo, falando é você reclamou que tá difícil e tal, né? É isso, mané. Isso é Dark Souls. Você vai falecer pra caramba, meu amigo. Se prepara aí, né? Prepara o popôzinho para ser devidamente derrotado e esfolado na sessão da tarde. E basicamente isso daí mostrava. Mas em geral, né? Pode ser apenas pelo meme mas pode ser também pela galera que desde o 1 ainda criticava embora em menos cala, né? Algumas coisas do jogo por ele ser desmaziadamente difícil. E eu falei bonito, hein? E nós temos um aqui talvez um pouco manjado já porque eu acho que muita gente sabe isso aqui mas eu sei que todo mundo ia comentar sobre isso aqui também que é o caso do Diablo 3. E o Diablo 3 foi extremamente criticado principalmente pelos jogadores mais hardcore pela mudança de estilo artístico do jogo se tornando um tanto mais clarinho um tanto mais World of Warcraft da vida né? Isso porque o jogo tava querendo abraçar mais um público ali, né? Não manter só aquele público de Diablo que gostava do jogo totalmente obscuro e tal Então muitos fãs não gostaram do apelo visual que o Diablo 3 teve em relação a 1 e o 2 De certa forma eu entendo já falei isso aqui eu entendo porque fã, cara eu sou fã também e sei lá você muda muito uma coisa do jogo que você gosta você fica meio irritado dependendo do ponto que foi mudado mas o fato é que o jogo mudou e particularmente não me incomoda tanto também, né? Eu sou um cara bem adepto a mudanças Mas de certa modo eu também entendo os fãs radicores não gostarem do visual do Diablo de abrir mais para um público de tentar apelar para um público mais dos consoles mudando ali deixando o negócio mais Warcraft mais colorido mais brilhante como muitos disseram e é óbvio que a Blizzard entrou na brincadeira aí, né? de algumas pessoas que estavam seriamente criticando e decidiu lançar o level secreto dela que é o Armchair que simplesmente era um level totalmente fora do padrão de Diablo um level totalmente colorido cheio de coisinhas bonitinhas pônezinhos parecia ali um jogo de criança um jogo de uma Little Pony mesmo sei lá totalmente coloridinho fofinho tudo brilhante maravilhoso obviamente para zoar esses jogadores que reclamaram que o jogo estava muito brilhante muito iluminado estava muito claro estava muito ali menos dark então os caras falaram então toma aí uma versão da fase do restart para vocês e colocaram uma fase totalmente colorida do jogo o que é muito engraçado a gente acha muito engraçado embora ainda tenha muita gente que não gosta de Diablo 3 continuaram com a mesma postura essa brincadeira aí essa zoeira com os fãs que a galera que retiou o jogo de certa forma foi até divertida foi uma boa foi uma boa brincadeira mas querido esse aqui é o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueçam de deixar se inscrever no canal muito obrigado pela visualização um grande beijo um grande abraço fico por aqui um beijo no popô é nóis e fui